Por que Neymar não é um ídolo? Neymar não é um ídolo? Como assim? Alguém pode até ter me chamado de louco. Mas que louco. Neymar é o cara mais caro do mundo no mundo do futebol. Passou por Santos, Barcelona, PSG, pode até chegar ao Real Madrid. Ganhou as Olimpíadas, fez sucesso e muito sucesso na seleção brasileira por quase uma década. É, mas como é que Neymar não é o cara, não é um ídolo? Apesar de ser um craque, inquestionável para muitas e muitas pessoas. É, mas Neymar não foi aquele cara. Neymar não foi aquele cara do sexteto fantástico que perdendo ou ganhando o Copa ficou na nossa memória. Neymar não nos fez acordar nas madrugadas, às quatro, às cinco da manhã para torcer no Japão. Neymar não perdeu uma Copa, mas foi considerado o melhor time do mundo. Neymar não balançou, levou os Estados Unidos a se encantar e chorar com Branco, Bebeto, Romário e tantos outros. Neymar não foi com a seleção pegar aquela bola no cantinho. É, Neymar não perdeu o Copa e ficou nos nossos corações. E assim segue a vida. É o futebol de Mar. Futebol de Deus. Onde as pessoas precisam sempre ter humildade para ser um ídolo. Onde as pessoas não precisam ter muito dinheiro. Onde as pessoas não precisam de catimba para ganhar nossos corações. Elas precisam mesmo estar lembradas por seus bons motivos. E a vida é assim, cheia de grandes estrelas que iam de brilhar um dia no céu, na terra, nos nossos corações. É assim a vida. Quando você fica bem velhinho, Neymar, você pode olhar para trás e dizer, poxa, aqueles também foram meus ídolos. Quando eu pendurar as chuteiras, eu vou lembrar. Tem muita gente boa no passado. Tem muita gente boa, inesquecível, mesmo quando era preto e branco. Tem gente que vai ficar por décadas, séculos e muitos anos nos corações da gente. Esses sim são ídolos, Neymar. Concorde comigo. Você é um craque. Mas ainda vai ser um ídolo. Quem sabe. Mas ainda não é. Bloco social. Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.